Tipo assim, eu vim com esses sentimentos, tá ligado? Tipo, eu converso com o Lucão sempre isso. Meu estado, ele querendo ou não, isso aí vai pros moleque que tá me assistindo, pras minas aí do meu estado que tá me assistindo, tá ligado? O meu estado, eu não sinto muito que é um estado que me abraça tanto. Eu acho que as coisas estão mudando, tá ligado? Mas tipo assim, mano... Mas, ô, posso dizer, mano? Você não se sente abraçado às vezes, mano? Porque culturalmente falando, véi, a parada lá se apagou um pouco e tá reacendendo agora. E agora você tá sentindo que você tá sendo a cara do bagulho. Então tá mudando, entendeu? Porque culturalmente tá pegando fogo lá de novo. Porque era uma chama que tava apagada. Você sente isso ainda um pouco, mas você tá... Você mesmo já elogiou que você tava sendo recebido bem, que hoje você é considerado a cara do bagulho. Vai mudar, viado. Quanto mais você fala o bagulho, mais você atrai. E hoje você fala um bagulho que você nunca tinha falado, que você hoje tá sendo a cara do bagulho. Então energiza diferente, mano. Larga esse bagulho de lado. Essa energia de que você não é abraçado. Porque lá tá pegando fogo. Os moleque que você tá trazendo aí tá se destacando. Tá ligado? Daqui a pouco vai mudar. E você vai parar de falar isso com o tempo, mano. Porque quanto mais você fala isso, isso vai emanando nas pessoas uma energia de tipo... Pô, mano. Por mais que ele tá ganhando, ele tá se sentindo mal. Pô, véi. Você tem que mostrar que você tá mudando o jogo mesmo. Você já tá dando premiação nas batalhas de lá. Moleque da hora com visão. Nós sempre elogiam você aqui, que você se posiciona bem pra caralho e faz o dinheiro com rap em um estado que não é abraçado mesmo pela cena. Tá ligado? Que agora tá fazendo por merecer pra ser reconhecido. Tá ligado? Então é isso, mano. Muda essa energia, viado. Pode pá. Mas assim, qual é o... Vamos dar um exemplo do Barreto, né, mano? Todo mundo fala que às vezes a forma do Barreto demonstrar que ele tá sentindo ódio é falar de amor e vice-versa, tá ligado? Eu não acho que você ganhar uma batalha te torna uma pessoa feliz, tá ligado? Tipo, ontem foi um dia muito feliz pra mim por eu ter eu ganho a batalha, mas em contraponto também foi um dia muito triste pra todos os moleques que se sentem como eu, tá ligado? Não só do DF. Todo mano que quer vir pra aldeia e batalhar e fica naquele receio. Porra, será que esse bagulho vai acontecer comigo? E assim, de fato, mano, são edições e edições, tá ligado? O público da aldeia é um público muito rotativo. A primeira aldeia que eu ganhei, todo o público queria que eu ganhasse esse dia, tá ligado? Eu passei do A Raps, aí depois eu passei do Yongui, tipo, e passei do Mister, todas de 2x0. E quando chegou na final, eu indo no palco, tá ligado? Todo mundo falando, agora é hora de dar 2x0 no do Rap também. Tipo, todo mundo queria que eu ganhasse todas de 2x0 aquele dia, tá ligado? Tipo, eu ia ser o primeiro MC a fazer, tipo, a pontuação perfeita do bagulho. Tá ligado? Não, acho que já teve. Ontem ele realmente... Levinz que o sabor... Ele mandou uma rima ontem da oposição, realmente, mano. É um bagulho que, tipo assim, você tá lutando às vezes contra a vontade da plateia, mano. A plateia quer, escolhe o MC campeão na primeira fase. Tipo, por exemplo, chegou uma mina que nunca batou o Ronaldo Day e regaça um dos favoritos. Ela já é uma semicampeã, já, na mente da galera. Tipo, pô, quem que é essa mina, velho? Quebrou, por exemplo, o Barreto. Quebrou o Barreto. Caralho, essa mina é muito foda. Ela já venceu na cabeça da galera ali, velho. Então, na segunda fase, ela já vai estar com muito mais vantagem. E esse bagulho de oposição, velho, é o que todo MC que não é famoso... O Jeff, mano, ele rimou pra caralho ontem, mas, tipo, não deu o terceiro ali. Mas eles poderiam até caber o terceirinho ali contra o JP, porra. Tá ligado, mano? Mas por quê? Porque a galera já tem uma memória afetiva, velho. E quando você vem pela primeira vez na BDA, você tem que criar uma memória afetiva na cabeça da galera, mano. Você tem que enlouquecer a galera de alguma forma, mano. Trazer ela pra você com carisma, com rima doida, com piada. Seja ela como for. Você tem que criar uma memória afetiva pra ela lembrar de você na segunda fase. E dali, velho, é pra sempre. Tá ligado, mano? Se você for apagado, esquece. Ela vai lembrar de você. Ah, aquele MC que mais ou menos da outra fase lá... Ah, pode crer. É.